Música Eu sou Ibique Morino, seu sensor E a partir de já, o seu pior inimigo Ah, que agora? O ninja deve ver através da decepção Eles não estão nos proibindo colar no sentido exato da palavra Mas esperam que colhemos Querem que tentemos sem sermos pelos Jaringã Ah, claro! Eu devia examinar minha cabeça